Música Ê, 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 Ê Ê, Ê Aê, aê, vai ouvindo aí porra Esse meu manda é bem vindo no Youtube Só que os contatos הה, feita Isso, a Globo não mostra Tocurugutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutu Tocurugutucutucutucutucutu Ha! Quem não faz isso rapá Quem não faz isso E roca na boca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa E roca na boca, elas falam que não machuca Tipo que combo de Dijon, treino a treta, tá ligado? A vabico já tava atacando, eu tô cano pueta pro parceiro tá atrás, tá ligado? Falei, caralho, vamo que vamo, já vim correndo pela... Já pode vir me mamando, já pode vir me mamando Já pode vir, já pode vir, já pode vir me mamando Já pode vir me mamando, já pode vir, já pode vir, já pode vir me mamando Que não fode chupa, quem não fode chupa E roca na boca, elas falam que não machuca Que não fode chupa, quem não fode chupa E roca na boca, elas falam que não machuca Dijon é da pista, esse cara é doido Só na dirige no carro e de moto, ele é muito piloto Só na dirige no carro e de moto, ele é muito piloto E não tem perdão pra essas botas, perdão pra essas botas Perda, hoje o papa subir na minha garota Perda, hoje o papa dá rola de garota E aí... E aí, aí... Sacar, 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 saca Dessa vagabundo Dáaxa, saca, saca Catar Nessa vagabundo Manda essa puta vencer no capu Quando não vem, perdão com essas potas Perdão com essas potas Roda, hoje o papa subiu na minha garota Roda, hoje o papa da rola de garota Ai, ai, ai Roda, hoje o papa subiu na minha garota Roda, hoje o papa da rola de garota Ai, ai, ai Ai, 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 ai E se eu moro aqui no YouTube Só com os contatos sagazes Eita Isso, a boca não mostra Quem não fode sua, pa Quem não fode sua, pa Vira cá na boca Elas falam que não machuca Quem não fode sua, pa Quem não fode sua, pa Vira cá na boca Elas falam que não machuca Tipo que combo de Dijon Treino a treta, tá ligado? A o amigo já tava atacando Que eu não fui, tá pro parceiro, tá atrás, tá ligado? Falei, caralho, vamo que vamo Já vim correndo pela tua Já pode ver me mamando Já pode ver me mamando